A AGC começa 2008 e traz para você uma sessão especial com o melhor do novo cinema argentino. Drama, aventura, comédia, ação e romance. E você vai assistir o golpe militar dos anos 70 sob a ótica de um adolescente, Canchática. A reconstrução do passado põe à prova o trabalho de uma professora. A história oficial. Um golpe milionário precisa ser aplicado em 24 horas. Nove rainhas. Longe de seus pais, ele busca viver o seu mundo. Valentim. Em um country judeu, nem tudo parece lazer. Cara de queijo. O amor vivido ao extremo na melhor idade. Elsa e Fred. Venha para o melhor na temporada 2008 do Cine Argentino. Somente aqui na AGC. O amor vivido ao extremo na melhor idade. 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 Obrigado.